E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui um vídeo especial de Halloween para Playstation 2. Eu vou mostrar aqui 6 jogos de Playstation 2 aqui da nossa coleção. Então tem Silent Hill, Fatal Frame, Resident Evil 4, tem Mortal Kombat, beleza? Então é isso, bora para o vídeo. Então é isso aí pessoal, o primeiro jogo que eu vou jogar aqui vai ser o Silent Hill Origins. Esse aqui eu joguei na época, é um jogo muito bom, então vamos lá. Esse aqui vai ser o primeiro jogo de 6... Bom, esse é um jogo de 2008, beleza? Eu vou colocar em inglês. Então é isso aí pessoal, o primeiro jogo aqui vai ser o Silent Hill Origins. Bom, não é jogo para criança, né? Já diz aí a mensagem. Então beleza, vamos lá. Vou colocar aqui New Game. Subtítulo sim, vibração sim, beleza? Bom, para quem não conhece, Silent Hill Origins é uma série de jogos do Playstation de terror. Um jogo muito bom. Eu vou pular essa intro, dá para pular a introdução, será? Skip, beleza? Cadê? Beleza? Então vamos lá pessoal. Vamos ver se eu lembro, né? Jogando aqui, porque faz muitos anos que eu joguei. Então vamos lá. Ué. Ei, espere aí menina. É clássico, né pessoal? Pessoal, a pessoa sai correndo na nuvem, da fumaça, da neblina. E nós, nós vai atrás sofrer. Beleza? Aí eles já aproveitam e põem o nome ali para o pessoal que programou, já animou o jogo. Beleza. Good scene. Beleza. É, eu lembrava dessa casa aí, mas eu não lembrava que estava pegando fogo não. Foi ela? Será que foi ela que pôs fogo? Será que tem alguém lá dentro? Vamos lá. Parece o CJ salvando a mina lá, né? Da gangue. Beleza? Deixa eu ver. Esse aqui dá soco. Não. É, esse dá soco. Então é isso aí, pessoal. Começou o jogo. Vamos dar uma explorada aqui, beleza? Eu não estou mais acostumado a jogar esses jogos com essas câmeras, pessoal. Faz tempo que eu não jogo. Então aí eu fico jogando aqui, eu estranho pra caramba. Mas beleza, deixa eu ver, tá? Corre, 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 corre. Também não volta mais. Bom, tem alguma coisa. Não dá pra abrir aquela porta. Beleza? Então vamos ver desse lado. Por enquanto eu só posso dar soco, hein? Bom, não é hora pra ler. Beleza? Então é pra cá, será? É, vamos ver. A gente tá procurando o que? A menina, né? Será que a menininha tá aqui dentro? Ah, ela pediu socorro. Né? Acho que ela pediu socorro pra gente. Olha, já começa o ritual macabro aí, ó. Aí, ó. E aí? Nossa. É a menininha. Nossa. Pesada, hein? Meu Deus, mano. Vamos levar ela pra onde? Vamos levar ela pra fora? Não? Vamos, vamos. Levar ela pra fora, né? Não vai dar pra salvar ela? Não deu. Ups, mano. Não deu pra salvar? Será que vai dar? Vai, vai. Corre, corre. 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 Aí, ó. O símbolo do mal, ó. Ué, o símbolo do mal ajudou? Aí, ó. Parece que o símbolo... O símbolo tá ajudando. Parece, não parece? Não parece? Vai, abre a porta. Bom, então beleza, pessoal. Esse aí foi o... Silent Hill Origem. Então é isso, eu vou ficar por aqui. Esse jogo eu já terminei na época, é pesadão. Não é fácil ver esse tipo de cena, né, rapaziada? Então beleza, tamo junto agora pro próximo jogo. Esse próximo jogo aqui, pessoal, todo mundo já conhece, já. Todo mundo já tá ligado nesse jogo, que é o Resident Evil 4. É isso aí, pessoal. Resident Evil 4. Então vamos lá. Esse aqui é uma versão que já vem cheatada, beleza? Cadê aqui, ó? Resident Evil Cheater Edition. Se você quiser, você pode colocar o cheat, né? Você põe todas as vidas, arma, tudo... Aí, ó. Infinito, infinito, infinito. Vamos pôr só pra ver como que é. Vou pôr tudo infinito, infinito, infinito. All Ray Max... Beleza. Vamos de hack, então, hein, pessoal? Resident Evil 4 hackeado. Então beleza? Então vamos lá. Não vou criar save. Esse jogo aqui também eu zerei na época, mas não era esse CD. Era um outro CD na época que parou de funcionar. Aí eu comprei esse aqui pensando que era outro tipo de jogo, mas era o Resident Evil 4. Então beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse jogo é super legal. Resident Evil 4. Vamos colocar aqui start. Então beleza. Vamos começar a jogatina. Esse jogo aqui também tem bastante susto, zumbi, monstro do lago. Se você curte monstros e Halloween, jogue o Resident Evil 4. Bom, eu vou pular a introdução. Beleza? Não dá. Dá. Bom. Então é isso aí, pessoal. Tô aqui com o Resident Evil 4. Como que é? Nossa, faz tempo que eu não jogo. Então beleza. Faquinha. Como que ele dá o tiro. Ah, beleza. Tá com munição infinita. Então vamos lá. Como ele corre. O quadrado ele corre. Nossa, esse jogo aqui também na época eu zerei. Foi difícil zerar ele na época. Não tinha cheat e nada. Foi na raça. Beleza. Essa parte aí já começa a tensa, né rapaziada? Então beleza. Então vamos lá. Vou entrar aqui na casa. Beleza. Beleza. Já tem um monstrão aí doido. Ah, me desculpe, senhor. Bagulho já começa a ter isso, hein. E é da hora vendo o pessoal fazendo speedrun desse jogo. Eu ainda nem tentei porque eu acho que eu não consigo. Então vamos lá. Então beleza. E vem monstro pra caramba, hein. Meu, esses gráficos pra época, a jogabilidade foi da hora, hein. Foi muito da hora. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui. Bala. Bom, nem vou pegar nada porque eu não preciso. Porque eu tô com cheat, né. Tô aqui só pra mostrar o jogo. Beleza. Então vamos lá. Já começa. Cadê? Cadê? Calma. Calma. Vai, toma mais um. Tô bom de mira, hein. Aqui, ó. Aqui, ó, tem algumas armadilhas, ó. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o jogo Resident Evil 4. Vou ficando por aqui. Vou mostrar o próximo jogo. Só vou atirar aqui, ó. Pum. Beleza? Então, vamos lá. Próximo jogo. O próximo jogo aqui, pessoal, vai ser a franquia Fatal Frame. Eu tô aqui com Fatal Frame 1, Fatal Frame 2 e o Fatal Frame 3, beleza? Então eu vou colocar um aqui. Eu vou mostrar um pouquinho de cada só. Esse é um jogo bem diferente ao gameplay dele. E é um jogo de terror bem interessante também, pessoal. Esse aqui eu comecei a jogar o primeiro na época. Mas eu não terminei ele. Jogo de 2002, hein, pessoal. 18 anos. Vamos ver os gráficos, a jogabilidade, beleza? Então vamos lá. Vou dar play aqui. Olha, o load. Será que meu load tá aqui? Não. Vamos dar aqui. New game. Game start. Bom, vou ver se tem como pular essa introdução. Beleza? Então vamos lá. Himuro. Intro. Então beleza. Já começou aqui. A gente já começa... Olha como já começa, já. Começa preto e branco. Controle tremendo. Uma camerazinha. Deixa eu ver então. Aqui é só andar só. Hum. Beleza. Então aqui o bolinha mostra a câmera pra gente. Então eu vou subir aqui. Vamos ver se é por aqui mesmo. Vamos ver se é por aqui mesmo. Bom, o X tira a foto. Beleza. Então quando eu ver um monstro, um fantasma, né? No caso eu tenho que tirar a foto. Então vamos lá. Bom, não é fácil enxergar não, hein pessoal? O que é isso aqui? É uma porta? Beleza. Nem tinha visto essa porta. E aí? Eu tenho 47 fotos pra tirar. Beleza. Então aqui vai vir algum monstro. Certeza. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Tirei, ó. Viu? É isso aí pessoal. O jogo a gente tem que tirar a foto dos fantasmas. Então vamos lá. Eita. Que isso? Olha. Sou eu mesmo. Nossa, então era um espelho. Nossa. Dá pra entrar no espelho? Nossa. Então beleza. Então agora eu vou mostrar aqui o Fatal Frame 2. Então vamos lá. Então beleza pessoal. Agora aqui a gente vai ver o Fatal Frame 2. Eu acho que é de 2003, né? Vamos ver. É a sequência daquele que a gente viu primeiro. Gráfico bem embaixo, né? Preto e branco. Então beleza pessoal. Fatal Frame 2 de 2003 como eu imaginei. Esses aqui eu ainda não joguei, não zerei. Então vou colocar aqui Start Game, New Game. Colocar no normal. Já começa daquele jeito, né pessoal? Misterioso e cheio de... Nuvem na floresta. Coisa boa não é. Aí ó. E o gráfico é bom, hein? Então beleza. Então eu vou pular aqui essa intro, beleza? Então vamos lá. Começa assim escuro. Item, não tem um item. Foto, nenhuma foto. Não é possível que não tenha uma lanterna. Mano, não tô enxergando nada. Tô enxergando nada. Bom, é isso pessoal. Ou é aqueles CDs que vem o jogo escuro. Que acontece, né? De feira. Ou eu vou pesquisar e ver se o jogo é assim mesmo, mano. Então beleza. Vou ver agora aqui o Fatal Frame 3. Então beleza pessoal. Agora aqui a gente vai ver o Fatal Frame 3. Vamos ver se eu consigo jogar, né? Porque aquele lá eu não consegui ligar a lanterna. Não consegui enxergar nada. Deu pra ver que foi as mesmas empresas que fizeram, né pessoal? Então esse é o Fatal Frame 2005. Beleza. Então vamos lá. Vou começar aqui da New Game. Colocar no normal ou fácil. Não tem difícil. Acho que quando você termina no normal deve tá difícil, né? Será que é ela que tá atormentada? Ela matou? O jogo já começa triste, né pessoal? Aí ó, ela tirou uma foto. Beleza. Então vamos lá. Bom, esse parece que eu vou conseguir jogar, hein pessoal? Esse aqui já parece mais o primeiro. Olha, ó. Esse aqui já parece mais o primeiro. Ó, tem uma porta aqui, não é? Eu acho que eu tenho que entrar nessa porta. Então beleza, vamos lá. Aqui é o começo do jogo. Aí ó, já tem um espírito ali ó. Cadê? 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 Vocês viram? Já tem um espírito aí ó. É o espírito do... Mestre Bison do Mortal Kombat, não é ó? É, ele mesmo. Então beleza pessoal, vou mostrar o próximo jogo aqui. Valeu. É pessoal, infelizmente o Manhunt não vai dar pra pegar. Ele ficou travado aí nessa parte, o jogo fica lendo aqui, mas nada. Então é isso aí, vamos pro próximo jogo. Então beleza pessoal, o próximo jogo que a gente vai jogar aqui vai ser o Mortal Kombat Armageddon. Beleza, então vamos lá. Eu vou trazer aqui o jogo Mortal Kombat, por ele ser um jogo mortal. E ele causou bastante impacto na época por sua violência, beleza? Então vamos lá. Eu não joguei ele aqui antes pra treinar, só pra eu apanhar mesmo, porque eu sou bobão. 2006, jogo antigo hein, 14 anos, então beleza. Já tô com o meu Memory Card ali, mas eu não vou querer nada. Olha aí ó, já começa violento já ó. Bom, vou pular essa introdução porque... Olha aí ó, mais morte. Então vamos lá. Combat, Arcade... Não vou nem praticar, vou logo pra porrada. Olha, vários personagens. Sub-Zero, Reptile, Rain, Irmaki, Camaleon, Noob, Smoke, Cyrax, Sector, Rotaru, Mavado... Bastante personagem pessoal. Então vamos com o clássico aqui, Sub-Zero. Sub-Zero. Beleza. Eu vou apanhar mesmo né, mas... Beleza, dificuldade 25. Tá bom. Vou apanhar mesmo. Vai ser eu contra eu. Nada a ver. Não, 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 não. Tá muito fácil, meu. Tem que colocar uma dificuldade mais difícil. E olha que nem sei os golpes ainda. Olha lá, o cara nem me bate ó. Tá tipo treino. Olha aí ó, apanhei, só porque eu falei. Então é isso ó, pessoal. Eu queria só mostrar pra vocês mesmo esse jogo violento aí que foi pra época, beleza? Ah, a dificuldade vai aumentando ó, não sabia. Então vamos ver agora se ele é um pouco mais difícil. Vamos lá então. A gente vai lutar onde? Dentro do metrô? Não. Na estação. Beleza, então vamos lá. A dificuldade ainda tá um pouco fácil. Então é isso aí, pessoal. Depois eu vou treinar aqui. Vou ver se eu trago aqui pro canal essa gameplay. Vou ver se eu consigo completar esse jogo. Então é isso. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo que eu vou mostrar aqui, pessoal, vai ser o jogo Silent Hill The Room. Esse jogo aqui eu joguei na época, mas eu não cheguei a zerar ele, beleza? Então vamos lá. Vamos ver se esse tá pegando, né? Porque esse eu joguei na época, o outro eu não tinha jogado. Beleza, parece que tá lendo. Konami, clássico. Então vamos lá. Esse jogo aqui também é bem perturbador, violento. Bom, esse jogo também aqui, pessoal, não é pra criança, beleza? Aí, ó. Parece que tá pegando. Esse é um jogo muito psicopático. Meu, esse jogo aqui é muito bizarro. Muito estranho. Você passa mal de jogar ele. Beleza, então vamos lá. Só vou começar aqui e mostrar pra vocês o quarto, beleza? Porque senão o vídeo também fica muito longo. Vou dar aqui New Game. Vou jogar aqui no normal, só pra mostrar mesmo como que é. Pena que o Moon Route lá, o Man Route, no Main Route lá, não pegou. Bom, aí tá contando a história, beleza? Do quarto 302. Bom, e aí começa, pessoal. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente acorda aqui nesse quarto todo mal acabado aqui, beleza? Eu dei uma clareada aqui na tela pra gente enxergar um pouco. Então, vamos lá. Eu vou dar uma explorada aqui, deixa eu ver o que eu acho. Porque cada coisa que a gente aperta ali tem... Eu lembro que tinha um telefone por aqui, não tinha? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, pra cá não tem nada. Beleza, eu vou dar uma explorada aqui na tela. E no começo assim é só explorando mesmo, hein, pessoal? Você vê que ele tá meio confuso, né? Ele não sabe se é a casa dele ou não. Casa toda acabada. Imagine o cheiro dessa casa como não tá. Cheirinho gostoso. Por isso que ele tá passando mal aí, ó. Aí, ó. Aí começa... Começa o mal a aparecer. Aí nem com reza braba. Aí, ó. Bom, se esse é vídeo de Halloween, tem que ter monstro zumbi, né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o último jogo aí das séries aí que eu trouxe de Playstation 2, jogos de Halloween. Beleza? O que será que será que vai acontecer agora? Ah, é a introdução. Beleza, então, pessoal. Então, eu fico por aqui, pessoal. Eu agradeço aí quem assistiu. Dá aquela compartilhada. Dá aquele like aí pra fortalecer nós. Mas a gente tá sempre trazendo vídeo novo aí pra vocês de videogames novos, de videogames antigos, curiosidades, speedrun. Aqui no canal tem de tudo, pessoal. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Valeu!